Música Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo digital Quintão Corrida do Ouro e pessoal, bora lá para mais um vídeo E nesse cara eu quero trazer aqui uma coisa diferente A gente vai aqui melhorar pelo menos alguma coisa aqui da casa, tá? Então eu vou melhorar alguma coisa por vídeo Então hoje nós vamos melhorar, fazer aqui esse meio que um negocinho, né? Uma escadinha, beleza? Porque como vocês estão vendo, está complicado, está bastante caro aqui para melhorar as coisas E nesse vídeo vamos com a Angela Neon, né? Para o multiplayer Vamos lá, vamos primeiro nesse daqui, cara, que eu acho bem interessante Acho bem, bem legal Cadê? Bora A competição diária A competição diária, tranquilo E já deixa o like, né? Se vocês estão gostando de tal Quintão Corrida do Ouro Opa Beleza Eu vou tentar sair uma vantagem a mais aqui, ó Aqui, ó Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Aí, já teve Já tive vantagem Beleza Mais vantagem Cara, tranquilo Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa Bora lá, bora lá Bora lá, consegui E... consegui, né? Beleza Beleza, pessoal Consegui aí Minha recompensa foi sete E vamo no multiplayer aqui, normal, cara Porque... sabe como é que é, né? Aí depois eu vou... eu... eu vou se já encontrar algum BR Comenta aqui embaixo, cara Que até agora eu não encontrei nenhum BR, cara Nenhum de vocês, cara Eu não encontrei nenhum BR Mas bora lá Beleza Vou pegar esse aqui, cara A gente tem que... fazer aqui... as nossas... opa Ih, caramba, deu um... acelera, acelera Beleza Mais, mais, acelera, acelera Beleza Tamo na vantagem aqui, hein? Ai Beleza Vamo lá, vamo lá Acelera aqui, ó Tem que acelerar, cara Tem que acelerar Beleza Beleza Opa, opa, opa Peraí, peraí Tranquilo Beleza Ok, vamo... vou... cara, a gente tem que conseguir aqui A gente tem que conseguir isso aqui na tranquilidade Porque senão a gente não consegue ganhar Beleza Ok Ganhei Fiquei em primeiro, cara Ainda com a Angela... Angela... Neon, né? Primeiro com a Angela Neon Beleza Vamo mais uma, cara Vamo mais uma Porque sabe como é que é, né? Cara, eu acho Eu acho, ó Esse aqui é muito estranho Esse país Cara, olha só Esses dois países aqui Eu não tô entendendo nada, cara Beleza Vamo lá Beleza Vamo lá Vamo lá Vamo lá Cadê o boost? Beleza Caramba, esse boost aqui tá Tá me ajudando muito Beleza Caramba, vamo lá Vamo lá Vamo lá Deixa o like, hein? Deixa o like aí Que vai ajudar Beleza Caramba, tem que aumentar isso aqui, ó Aumenta, 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 aumenta Beleza, beleza, beleza Acelera Beleza Vamo lá Vamo lá Caramba, a gente tem que conseguir isso aqui, hein Bora Caramba Será que eu vou conseguir? Cara, eu vou chegar no primeiro Será que eu chegar no primeiro de novo? Tá de novo Não tem que ter de novo Caramba Beleza Primeiro mais uma vez, pessoal Caramba E é bom que a gente ganha baú, né O É Baú não é Cofre Mas vai Ajudando aí A aumentar, né Vamos só mais uma Bora Essa vez eu vou usar isso aqui Pra ver o que que é Que eu nunca tinha usado, cara Vamos usar essa aceleração Depois Eu acho que é um boost Do início, né Ah, você pode usar Ah, então isso é bom, né Eu acho que é bom Beleza Beleza Ó, bora lá, bora lá Vamo lá, vamo lá Beleza Não é pra Não é pra Eu encostar nesses negócios Mesmo Beleza Mais uma, cara Ai Eu vou aqui Mas Eu acho que o negócio De valenciais Ajudou Eu espero Beleza 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 Vamo lá Tranquilidade Total Vamo lá Vamo lá Vamo lá Beleza 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 Eu acho que dá pra ganhar Dá pra ganhar Dá pra ganhar Beleza Pessoal Mais uma Consegui em primeiro Mais um baú Então é isso Pessoal O vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal O cara Venha ser mais um aí Membro do canal Vitório Gameplays Não se esquece de compartilhar Que isso ajuda demais E Então é isso E também deixa o like Tá Deixa o like Que vai espalhar O vídeo recomendado Para todo mundo Todo mundo ver Todo mundo Que clica no Like aí Se pelo menos Eu atingi Uma quantidade imensa De like Que eu acho difícil O vídeo recomenda Para todo mundo Eu espero Então é isso Valeu Falou E ano Fui